Eu acordei, me espreguicei, me levantei, Depois tomei, um banho frio, água fria, fogo gelo, Que quase me tirava o pelo, que quase me tirava o pelo, Que quase me tirava o pelo, que quase me tirava o pelo. Durante o banho eu senti que ia ficando pequenininho, Piquei menino e pensei, ai que dessa vez acabo ficando sozinho, Porque Maria não gosta de homem desse tamanho, Saí depressa e tomei o cafézinho, bem quentinho. Dividiei o cabelo, e o cigarro fumei, o frio foi passando, A meu tamanho voltei, agora vejam só do que eu escapei, Agora vejam só do que eu escapei, barará, barará, barará. Eu acordei, me espreguicei, me levantei, Depois tomei, um banho frio, água fria, fogo gelo, Que quase me tirava o pelo, que quase me tirava o pelo, Que quase me tirava o pelo, que quase me tirava o pelo. Durante o banho eu senti que ia ficando pequenininho, Piquei menino e pensei, ai que dessa vez acabo ficando sozinho, Porque Maria não gosta de homem desse tamanho, Saí depressa e tomei o cafézinho, bem quentinho. Dividiei o cabelo, e o cigarro fumei, o frio foi passando, A meu tamanho voltei, agora vejam só do que eu escapei, Agora vejam só do que eu escapei, E aí